Olá pessoal, quero te agradecer por você ter chegado até aqui no nosso vídeo de convite para todos que querem fazer parte do nosso clube de membros do canal Conceito Digital. Este clube de membros vai ter alguns vídeos exclusivos para as pessoas que querem aproveitar o mercado de criptomoedas e vou dar muitas dicas de como você adquirir criptomoedas moedas que estão sendo colocadas no mercado há pouco tempo e moedas que estão aí com o seu iDrop ou talvez estejam aí fazendo alguma outra campanha que eu possa trazer de benefício para os membros eu vou trazer aqui vídeos exclusivos, tá bom? Você vai pagar aí R$4,90 por mês, mas aí eu vou disponibilizar só vídeos onde eu não posto esses vídeos no meu canal. Tem várias dicas que eu quero dar para vocês, mas eu prefiro dar essas dicas para as pessoas que estão mais próximas de mim aquelas que são membros do nosso grupo, do nosso grupo Conceito Digital e aí eu vou poder dar também uma atenção maior para vocês, vou poder compartilhar com vocês outras formas de ganho eu tenho curso, que eu estou desenvolvendo muitos cursos e para aqueles que são membros eu não vou cobrar este curso, eu vou deixar este curso aí disponível para os membros mineração de criptomoedas, tem moedas aí que dá para nós usarmos o nosso computador dá para nós usarmos aí o nosso notebook para minerar algumas criptomoedas, tá? Aprender a fazer algumas trades em criptomoedas vou trazer alguns amigos também para ensinar e trazer algumas dicas para vocês tudo que eu puder trazer, tudo que eu puder trazer de novidades, coisas que vão agregar sem precisar você aí estar investindo o seu capital ou arriscando o seu capital em qualquer site de investimento e outras coisas nós vamos trazer só oportunidades, oportunidades que não estão inseridas em sites de investimento você vai poder receber informações, onde você vai poder desenvolver, coletar, guardar criptomoedas totalmente gratuitas, sem precisar você ficar aí pagando valores exorbitantes por pacotes para se beneficiar vou ter vários conteúdos, tá? voltado para o mercado digital, principalmente das criptomoedas, tá? e o curso de correspondente digital bank, esse curso também eu vou estar disponibilizando só para os membros do meu canal então você que ficou querendo comprar aí o curso, custa R$ 129,90 vai estar aí pelo preço da nossa assinatura que é de R$ 4,90, tá bom? então uma assinatura de membro, você vai pagar e vai ter acesso a conteúdos gratuitos e no meu canal eu só vou fazer alguns chamados, né? não vou mais postar vídeos de tutoriais todos os tutoriais, todas as dicas eu vou centralizar no grupo de membro, tá bom? então muito obrigado, Deus abençoe e clica aí no link aí abaixo faça a sua inscrição e seja membro do canal Conceito Digital fica com Deus Deus abençoe e clica aí no meio